O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Pfizer vai antecipar mais 7 milhões de doses da vacina em julho. Segundo o ministro, essa antecipação foi a pedido do governo federal. Considerando o que já estava previsto, o Brasil vai receber um total de 15 milhões de doses do imunizante da Pfizer no mês que vem. Conseguimos hoje uma resposta da Pfizer, atendendo a solicitação do presidente da república, de uma antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho. Então receberíamos 8 milhões de doses no mês de julho e vamos receber 15 milhões de doses da vacina Pfizer no mês de julho, o que contribuirá para acelerar a campanha de vacinação.